Vai ser difícil, ninguém tá falando que vai ser fácil Ou que vai ser gostoso Porque gostoso é ficar sentado no sofá assistindo Netflix comendo Gostoso é sair pra passear Gostoso é pra ir pra balada Ficar gastando dinheiro com um monte de coisa E pra praia torrar dinheiro É gostoso, isso traz prazer imediato Só que pessoas que conseguem ter sucesso Elas focam no prazer futuro Elas sacrificam o prazer imediato E focam no prazer futuro Onde elas vão estar daqui 5 ou 10 anos E aí eu vou me apertar Então cara, eu vou fazer um esforço aqui de 5 anos Aí eu vou ganhar Ser promovido, que seja 10 Virar diretor, ganhar 30 mil por mês Agora, poxa, ganhando 30 mil por mês Eu não vou gastar tudo Vou viver ali com 15 E vou investir os 15 mil Vou continuar investindo E vou aumentando meus ganhos Aí de repente agora eu vou crescendo Vou me tornando sócio da empresa que eu trabalho Ou vou tendo bônus, participação Maiores ganhos E aí, cara, construir uma vida 20 anos, 30 anos Tô agora com meu patrimônio de 2 milhões 3 milhões E aí esse patrimônio vai me trazer Uma renda passiva Pra eu conseguir atingir a independência financeira